Olá, gente linda, bom dia, né? Nossa, adora fazer isso, gente. Hoje tem o time do Atlético e América, né? Eu, como vou assistir, o Galo tem toda a garantia, realmente, de ganhar o campeonato mineiro. Mas, pelos jogos que eu já tinha falado anteriormente, desde ontem, tem que tomar muito cuidado para não ter tropeços, né? Estou pensando, não tem. Mas, ele tem que realmente ter muita garra, muita força e muito pudor. Porque o Amé, ele vai dar um trabalho. E outra, se o Galo não ganhar, o título, praticamente, é dele. Mas, se ele não dá essa, ele vai ganhar uma voadora, que vai cair lá no sertão de Guanabara sem volta. Aí, está feliz, né? Está feliz de câncer, né? E sem muito barulho, tá, gente? Sem ganhar, sem muito barulho. Porque o americano podia ganhar, porque, entendeu? É, quando, né? Ganha, é muito barulho. É uma bagaceira só, entende? Bom que bagaceira, você vai fazer coisa boa. Porque aqui em BH, é uma merda. Entende? Bom, o cara do meu falou assim, a ordem do silêncio. Tomara que ele cumpra isso, tá? Fica bem, eu acho. Eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar gostoso para vocês, tá? Aí, depois, eu solto as previsões, tá? Axé.